Veja nesta edição, milhares de contribuintes já fizeram a declaração do Imposto de Renda. Pescado nas feiras de Belém tem aumento de preço. Audiência pública em Belém avaliações contra crimes praticados contra crianças e adolescentes. Amazonas realiza a décima reunião do Fórum de Mudanças Climáticas. Resolução proíbe médicos de prestar assistência à distância. Consumo de alimentos orgânicos livres de agrotóxicos está aumentando. Gesto de intolerância religiosa praticada contra a igreja em Belém. E Museu Histórico da Santa Casa conta a história de um dos hospitais mais antigos do país. Nazaré Notícias desta segunda-feira, 5 de março, já está no ar. Já está disponível na internet o programa do Imposto de Renda 2012. As declarações começaram a ser entregues no dia 1º de março e os contribuintes têm dois meses para enviar a declaração. Nas primeiras 36 horas que está no ar, o sistema da Receita Federal recebeu mais de 300 mil declarações. São Paulo fica em primeiro lugar no número de envios. O Pará fica em 12º com mais de 8 mil declarações entregues. O que a gente tem observado é que nos primeiros dias de março é um fluxo muito grande de contribuintes que transmite a declaração. Depois esse fluxo diminui. O prazo para enviar a declaração termina no dia 30 de abril. A multa para quem não declarar neste período é de no mínimo R$ 165,74. Para tirar algumas dúvidas, acompanhe as dicas. Para agilizar o preenchimento é interessante que o contribuinte já tenha em mãos todos os comprovantes de rendimentos fornecidos pelas fontes pagadoras ou mesmo informações relativas a rendimentos que ele tenha recebido de outras pessoas físicas, tais como aluguéis, prestação de serviços, honorários recebidos, se for o caso. Então, o contribuinte não deve omitir nenhuma informação porque a Receita estará cruzando dados externos com a declaração dele. E a Receita orienta o seguinte, preencha a tua declaração com todos os elementos que você dispõe. No final, você vai escolher porque durante o preenchimento da declaração já vai aparecer lá no canto inferior esquerdo a informação do que é melhor para ele. Se tiver imposto a pagar maior ou menor, na forma de tributação simplificada e com as deduções. Depois que preenche, dá todas as informações, tendo cuidado de informar despesas, ou seja, deduções, que ele possa comprovar amanhã perante a Receita. A Receita tem cinco anos para solicitar ao contribuinte a comprovação das informações prestadas na declaração. Então, com todos esses elementos e com todos esses cuidados, com certeza a sua declaração terá sucesso no processamento. A novidade deste ano fica por conta do desconto para quem contribui com projetos sociais da criança e do adolescente. O valor chega a 3% em cima da dedução. O contribuinte ainda pode receber via SMS informações sobre a sua restituição. Além do telefone 146, na página da Receita, o contribuinte pode baixar o que nós chamamos de perguntas e respostas. É um perguntão com mais de 600 perguntas e as respostas bem claras, elas são agrupadas por assuntos. O contribuinte também pode vir aqui na Receita, no plantão fiscal pessoal, que funciona diariamente, de segunda a sexta, no horário das 7 da manhã até as 17 horas, sem interrupção. E o contribuinte que enviar a declaração do Imposto de Renda 2012 na primeira semana poderá receber a restituição em 16 de julho, data programada para a liberação do segundo lote. No primeiro lote, que será pago no dia 15 de junho, receberão os contribuintes com mais de 60 anos, que tem prioridade. A Receita Federal espera receber, este ano, 25 milhões de declarações. Estão obrigados a declarar todos os que tiveram, em 2011, rendimentos tributáveis superior a R$ 23.499,15, ou rendimentos isentos acima de R$ 40.000. Para enviar a declaração, o contribuinte deve baixar os programas de preenchimento e envio no site da Receita. O preço do pescado nas feiras e mercados na região metropolitana de Belém teve um aumento de 6,1% acima da inflação. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. O pescado paraense teve um aumento significativo pelo quarto mês consecutivo nas feiras livres e mercados de Belém. Algumas espécies subiram mais de 20% no preço. Isso porque estão em falta. A Corvina teve alta de 21,6% e o Aracu teve alta de 20,52%. Em 2011, o pescado comercializado na região metropolitana de Belém teve um aumento de 6,1% acima da inflação. Há 27 dias da Semana Santa, a prática abusiva dos preços do pescado assusta os consumidores. Aqui no mercado do Vero Peso, a feira está em reforma. Por isso, muitos estandes estão fechados e poucos peixes são ofertados à população. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. Segundo dados do Diese, as indústrias de transformação estão gerando mais empregos no Pará. O saldo é positivo nos últimos 12 meses, com mais de 1.300 postos de trabalho gerados. Neste período, o estudo mostra que quase todos os estados do norte tiveram saldo positivo. O Amazonas foi o que teve melhor desempenho, seguido pelo Pará e Tocantins. Nos últimos 12 meses, houve em toda a região quase 163 mil admissões. Ainda segundo a pesquisa, a expectativa é de que o crescimento, já que os resultados foram positivos no início do ano. Em janeiro de 2012, o crescimento foi de 0,25%. No mesmo período do ano passado, o setor também apresentou saldo positivo de empregos formais, só que o número de admissões foi menor. Hoje termina o prazo para o pagamento do IPVA com desconto para as placas com finais entre 3 e 33. Há descontos de até 15% e o pagamento pode ser parcelado. Para os veículos que não possuem multas de trânsito há dois anos, é concedido um desconto de 15% através do benefício IPVA Cidadão. Quem obteve multas no ano passado tem desconto de 10% e para as demais situações é concedido um desconto de 5%. Pode ser feito também o pagamento parcelado, mas essa opção não possui descontos. O proprietário do veículo pode consultar os prazos, valores, condições de pagamento e emitir o documento de arrecadação estadual através do site da Secretaria da Fazenda, www.cefa.pa.gov.br O pagamento pode ser feito nas redes bancárias, autorizadas e casas lotéricas. Se o pagamento não for efetuado, o IPVA será pago junto com o licenciamento anual do DETRAN. O relatório da CPI contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes no Pará completa há dois anos. Uma audiência pública avalia os crimes praticados contra os menores. A audiência pública, a alusão aos dois anos de lançamento do relatório da CPI contra abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes no Estado, foi realizada no auditório da Alepa e discutiu, entre outros assuntos, os avanços, os entraves e novos desafios nos crimes contra menores. O comitê vem monitorando, junto com outras organizações não governamentais e também governamentais, alguns casos que a gente encaminhou para o Tribunal de Justiça também para cobrar, como é que está o encaminhamento, em que situação está cada caso que foi relatado, que foi denunciado na CPI. A representante da CNBB no Pará apresentou durante a audiência pública documento contendo informações precisas sobre os últimos dois anos de trabalho sobre o combate à pedofilia. Ao total, foram 64 audiências públicas, sendo 23 na capital. 47 municípios foram visitados, 173 pessoas interrogadas, 26 prisões, 843 crimes apresentados à CPI, desses, apenas 148 estão sendo investigados. Os casos que a CPI detectou e encaminhou para os poderes competentes, ainda existem pendências que nós precisamos saber, nós queremos saber, nós queremos saber o que vai resultar disso tudo, e se realmente o nosso trabalho vale a pena ou não, porque eu acho que chega um momento que no estado do Pará nós nos perguntamos, o que tem causado o nosso trabalho? Será que é só apenas denunciar, apresentar os casos, e quando esbarra nos poderes competentes, nós queremos que esses poderes nos deem uma resposta também coerente, responsável, transparente, ética, uma resposta ética em torno desses crimes que ocorreram às nossas crianças e adolescentes. A Defesa Civil do Pará está em estado de alerta em relação a dois municípios paraenses, Marabá e Altamira. Nos últimos dias, o nível dos rios Tocantins e Xingu registraram a marca de 12 metros acima do nível normal. O governo estadual deve investir cerca de R$ 9 milhões para conter os impactos das cheias. De acordo com o coordenador adjunto da Defesa Civil do Estado, Coronel José Augusto Almeida, na última semana de fevereiro, a Defesa Civil atendeu cerca de 340 famílias que foram afetadas por enchentes nos dois municípios. A Secretaria de Meio Ambiente realiza a décima reunião do Fórum Amazonense de Mudanças Climáticas. Ele reúne representantes de diversos setores da sociedade. Representantes de algumas das mais de 50 instituições entre indústria, universidades e comunidades tradicionais da Amazônia se reuniram no auditório da Superintendência da Zona Franca de Manaus para discutir sobre desmatamento, queimadas e alternativas de energias sustentáveis na Amazônia na décima reunião do Fórum Amazonense de Mudanças Climáticas. A importância da gente estar nesses fóruns, trazendo essa demanda para ver de que jeito elas podem ser implementadas dentro das políticas públicas do governo, do Estado, do Brasil, no sentido de minimizar esses impactos ambientais que nossas comunidades têm sofrido. Durante a reunião, também foi discutida a participação da Amazônia na Rio+, conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que acontece no próximo mês de junho. É uma proposta de realizar um evento grande, onde a gente possa ter toda a sociedade da Amazônia discutindo o que ela quer para o seu desenvolvimento sustentável. Então, não deixar que necessariamente isso aconteça só pelos chefes de Estado, que estão distantes dessa região do planeta, mas que quem é daqui possa olhar e falar é isso que a Amazônia quer e é dessa maneira que a gente vai fazer o nosso desenvolvimento sustentável. A próxima reunião do fórum deve acontecer no dia 13 desse mês, para discutir os últimos ajustes da Lei de Pagamentos por Serviços Ambientais, que deve ser encaminhada para a Assembleia Legislativa do Amazonas até a primeira semana de abril. O encontro é organizado pelo Centro Estadual de Mudanças Climáticas, que há mais de dois anos vem junto com os membros do fórum preparando a Lei Ambiental do Amazonas. O Tribunal de Contas do Pará já possui uma relação prévia com 804 nomes que podem ficar de fora da disputa eleitoral de outubro. São gestores que, por má fé ou desconhecimento, deixaram de comprovar a aplicação correta dos recursos públicos e foram condenados pela Corte a devolver mais de R$ 295 milhões aos cofres públicos. A lista final será encaminhada até o dia 5 de julho para o Tribunal Regional Eleitoral, que deverá emitir a relação oficial daqueles que foram atingidos pela inelegibilidade. Até a última sexta-feira, já constavam no site do TCE 1.449 registros de irregularidades nas contas. Uma resolução que entrou em vigor no dia 15 de fevereiro proíbe médicos de prestarem assistência a pacientes à distância, uma prática não recomendada pelo Conselho Federal de Medicina. A nova resolução substitui a anterior em vigor desde 2003. A assistência médica por internet ou telefone está proibida. Ela já vinha em prática, já vinha sendo cumprida desde 2003, que é a última resolução sobre o assunto. Ela foi reformulada e ajustada à atual situação, principalmente dos meios de comunicação, através da internet, através do telefone. E isso aí, por isso, por causa disso, ela foi reformulada e atualizada. Fica proibido também exibir imagens de pacientes para divulgar técnicas, métodos ou resultados de tratamentos, mesmo que o paciente tenha autorizado. A exceção será em trabalhos e eventos científicos, com a devida autorização, entre outras proibições. O meio de comunicação pode ser usado pelo médico, desde que seja para informações de interesse da população, de interesse público, divulgação de matérias científicas. Isso aí pode ser. Mas ele não pode se autopromover. Ele não pode usar aquilo como uma propaganda para ele. As novas regras tratam também sobre documentos médicos. Agora, atestados, fichas, boletins, receituários e solicitações devem contar, além do nome do profissional responsável, especialidade, número de registro no Conselho Regional de Medicina e o número do registro de qualificação de especialista. Os pedidos de falência em todo o país chegaram a 152 em fevereiro e teve uma elevação em relação ao mês anterior, e a de dezembro. De acordo com o indicador da Serasa, divulgado hoje, desse total, 79 foram de micro e pequenas empresas, 46 de médias e 27 de grandes. O aumento da inadimplência das empresas indica que o requerimento de falência vem sendo utilizado como forma de cobrança. Segundo analistas, a inadimplência vem subindo em razão da menor capacidade de gerar receitas para pagar as dívidas assumidas. O consumo de alimentos orgânicos, aqueles livres de agrotóxicos, é cada vez mais praticado por uma classe que aumenta diariamente. A prova disso está numa feira que acontece todos os sábados em Belém. O projeto da Feira Orgânica reúne agricultores e produtores da região metropolitana de Belém. Na feira, são comercializados produtos como hortaliças, frutas, plantas ornamentais e medicinais. Há cinco anos, seu Laércio participa da feira vendendo e repassando as informações de plantas usadas para tratamento de doenças. As plantas medicinais, a procura são grandes. A gente já trabalha na Feira do Orgânico há seis anos e a procura é boa, é muito grande. Até agora, é uma alternativa que a gente está tendo para cuidar da nossa enfermidade. Os alimentos orgânicos são aqueles cultivados sem agrotóxico e fertilizantes e prometem ser mais saborosos, pois estão livres de produtos químicos. Eu era sócio de um restaurante vegetariano. A gente costumava procurar produtos orgânicos para alimentação lá do restaurante. Inicialmente era muito difícil, era muito cara a alimentação. Porém, a gente conseguiu com os tempos, digamos assim, fazer alguma coisa que fomos adaptando, o que era tradicional para o natural, já dentro do produto orgânico. Aqui se encontra também cosméticos que vêm direto da natureza sem agredir o meio ambiente. A feira agora tem também a linha de cosméticos, é uma linha de produto orgânico realmente, produto puro, concentrado, que realmente age na pele, faz efeito na pele. Então é muito importante isso. E também a gente ajuda a preservar a natureza, a floresta de pé. Socorro Dias veio do município de Santa Luzia do Pará e há quatro anos comercializa produtos na feira. A procura é grande, tem bastantes consumidores. Os consumidores reclamam um pouquinho que é um pouco mais alto. São produtos que são feitos com compostagem, adubo de galinha, vaca, nesse sentido. Tudo natural, com certeza. E no último sábado a feira de orgânicos esteve na Praça Batista Campos, em Belém. E na próxima semana, dia 10, estará na Praça Brasil. Ela retorna novamente à Praça Batista Campos no dia 17 e nos dias 24 e 31 deste mês, estará na Praça Brasil. Levantamento realizado pelo Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia apontou melhorias no combate ao desmatamento na região. Mas o relatório também afirma que ainda serão necessários avanços para que o país alcance a meta de 3,8 mil quilômetros quadrados de desmate por ano até 2020. Atualmente, a taxa de desmatamento é de 7 mil quilômetros quadrados por ano. O documento do Imazon reconhece a redução de 77,5% do desmatamento desde 2004, mas alerta que a meta só será cumprida se medidas adicionais forem tomadas. O texto afirma que é preciso criar incentivos para pequenos produtores reduzirem o desmatamento em suas propriedades. Um ato de intolerância religiosa em Belém. Ontem, um desconhecido entrou na Igreja Matriz de Santa e de Virgem, no Conjunto Panorama 21, no bairro da Marabaia, agrediu fieses que participavam da missa e ainda quebrou a imagem da padroeira da paróquia. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. A imagem quebrada no chão comprova o crime. O perito constatou o dano material incalculável para a Igreja. Nós viemos constatar os danos da imagem, que é uma imagem histórica, foi doada para a paróquia aqui, e é uma perda inestimável, porque restaurar vai ser restaurada, ou até substituída por outra imagem. Mas o valor dessa imagem, como história dela, como patrimônio histórico, está perdido. Aí, infelizmente, está perdido. Cerca de 900 pessoas presenciaram o que aconteceu. O fato aconteceu durante a missa das 18 horas. A igreja estava lotada e, enquanto o padre proferia a humilha no altar, um homem se dirigiu, subiu esta escada. A imagem ficava localizada naquela coluna. Então, com as duas mãos, ele derrubou a santa, que foi ao chão. Todos ficaram chocados. Pegaram ele, uma senhora agarrou ele, veio os rapazes da guarda, agarraram ele e levaram lá para trás. Aí que ficou aquele tumulto, né? Porque aí corre todo mundo lá para ver o que é. Aí o padre queria continuar a celebração. Aí chamem todo mundo para dentro, que é para poder continuar. Mas ele continuou a celebração, né? Porque tinha que continuar, né? Quer dizer, é um negócio que choca a gente. Ficamos muito chocados, as pessoas chorando, tudo isso. Ele já tinha arrancado o terço do pescoço de uma senhora. Alguns policiais assistiam a celebração e rapidamente encaminharam o homem à delegacia. Ele se chama Edmilson Borges e tem 21 anos. Está preso por dano ao patrimônio. A única explicação que deu a polícia é que não era católico. É um fato lamentável, que nos deixa, assim, muito tristes. Eu vi ontem à noite, depois deste acontecimento, deste fato lamentável, em que esse sujeito entrou aqui na igreja e quebrou a imagem, estatelou ela no chão aqui. Foi um fato que repercutiu, assim, de uma forma que mostra também a intolerância religiosa um pouco. Então, eu creio que esse sujeito não era um sujeito normal. É verdade. Talvez nós tenhamos que ajudá-lo agora. Mas eu vejo que, por trás disso, as consequências dessa intolerância religiosa repercutem. Porque este sujeito que entrou aqui ontem à noite e fez este ato insano, mostra que, digamos assim, certas lideranças religiosas, elas ensinam aos seus fiéis a fazerem coisas erradas, tipo essa daqui. Ensinam a quebrar as imagens e tal, né? Não respeitam as diferenças religiosas. A imagem foi doada à paróquia em 2007. É uma das únicas do Estado. Doze órgãos do país abriram hoje as inscrições para 4.215 vagas e formação de cadastro de reserva em cargos de todos os níveis de escolaridade. A Fundação Papa João XXIII, no Pará, oferece 1.069 vagas. O Ministério Público do Trabalho também está com as inscrições abertas. A FUNPAPA realiza atividades para pessoas que vivem em situação de risco e as vagas são para cargos de nível fundamental, média e superior. São 49 vagas efetivas e 1.029 para a formação de cadastro de reserva. As inscrições devem ser feitas pelo site www.setupnet.com.br entre os dias 5 de março e 5 de abril. A prova objetiva será no dia 29 de abril. O resultado final do concurso está previsto para o dia 24 de maio. Idelfonso Guimarães, um dos maiores contitos e romancistas dessa terra, o saudoso Idelfonso Guimarães, é indicado, né? As dicas de leitura com crônica de rua. Aqui vamos de crônica. Essas são crônicas deliciosas, escritas na década de 60, publicadas na província do Pará, por Idelfonso Guimarães, depois reunidas agora, já após o morte, é uma homenagem próxima a ele, publicada pela Fundação, pelo Centro. E é um livro realmente muito gostoso, porque, diferente do que a capa mostra, que é um suspense quase de, digamos assim, de redcoque, né? Redcoqueano. Mas, na realidade, o livro, as crônicas não falam dessa violência, porque na época não havia essa violência que nós vemos hoje, infelizmente. Então, são crônicas deliciosas, crônicas humorísticas, de passagem na polícia, que um grande escritor que ele era, e ele trabalhava a crônica policial de uma maneira completamente diferente. Então, você vai se deliciar com uma belenha da década de 60, que não existe mais, nas crônicas desse grande escritor paraense, que precisa sempre ser relembrado, ser feita essa homenagem à sua memória, que é realmente um dos nossos maiores contistas e romancistas que tivemos de todos os tempos. A história de um dos hospitais mais antigos do país e da medicina paraense está presente no Museu Histórico da Santa Casa de Misericórdia do Pará, instalado dentro da própria Santa Casa, o espaço reúne objetos históricos a partir do século XIX, um trabalho que a instituição desenvolve há mais de 300 anos no estado do Pará. A antiga farmácia deu lugar às relíquias do hospital. Por aqui encontramos 362 anos de história. O espaço foi criado pelo doutor Alípio Bordalo. Sua história com a Santa Casa vem desde a década de 50. É ele quem nos mostra a riqueza do museu. O que é isso aqui? Explique para a gente. É um lavabo. É um lavabo portátil. Lavabo portátil. Muito antigo também, viu? Muito interessante. É a balança milesimal. Aquela balança milesimal. Aquela. Aquela balança. Milésimos. Essa é milesimal também. Olha, aquela ali. E aquela balança é francesa. Aquela ali, olha. Aquela é semelhante a esta. O que se pesava eram os sais e as bases para elaborar os medicamentos. As bases, os sais, hidróxido, hidróxido tal, gil, cloreto de potássio, cloreto de sódio. Isso tudo era pesado. E aquilo ali é fazedor de hóstia. Aquilo ali é fazedor de hóstia. Interessante. A hóstia caía na gaveta e puxava. Quer dizer, no próprio hospital naquela época se fabricavam as hóstias? Fabricavam assim. Todas as igrejas fabricavam hóstias. Aquilo é uma massa. Aquilo é massa de trigo. Uma massa fininha, leve. Massa leve, né? Olha, bate uma fotografia bem disso aqui, bem próximo. Assim, de frente. Paris. É um autoclave. O que é um autoclave? É para esterilização de roupa instrumental. E esses relógios, doutor, que a gente vê aqui na parede? Ah, é uma pena, sabe? É triste. Esses relógios estavam nos purões da Santa Casa. Eu consegui recuperar um que está lá na minha sala de trabalho. É um carrilhão. Isso aqui é carrilhão. Esse relógio é carrilhão, viu? Alemão. E esses objetos aqui em cima, o que é que são? Ah, embriões humanos. São embriões, bem conservados. Tio filme, viu, meu? Essa peça encaixa nessa. Essa peça encaixa nessa. E essa peça encaixa nessa. Não tem um parafuso. Isso é da casa das irmãs que ainda dirigiam a Santa Casa naquela época? É. Elas tudo mais vão contar. Além das relíquias instrumentais, o museu também guarda documentos históricos. São diplomas, trabalhos de conclusão de curso e livro de pesquisas de personalidades ilustres da área médica do Pará. O acervo contempla 13 coleções, entre objetos, documentos e mobiliário. Este ano, o espaço completa 25 anos de fundação. Um orgulho para quem se dedica ao lugar. Como é que o senhor se sente guardando tudo isso? Ah, feliz. Porque a ideia foi minha. Eu sou idealizador, organizador e fundador do Museu Arquivo Histórico. Então, me sinto feliz. É meu filho. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho